Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha, pode fazer parkour um bocadinho, para lá. Mas metam a música alta. Como que eu faço parkour? Não, Rita, não. Isso chama-se para quê? Isso é para quê, não é parkour? É para quê? Para quê? Epá, foi tão sutil, foi tão sutil. Obrigado. Bem-vindos ao nosso programa de hoje. Bem-vindos. Perfeitamente normal. Onde é que nós íamos? Tens a ajeitar o microfone. Obrigado. Eu estou já a ajeitada. Está bem disposto? Está tudo bem disposto ao público? Como é que? Como é que é onde vê elas? A veras de cima? Zero pessoas da veras de cima. Bom, hoje inspirados pelo nosso convidado, aliás, pelos dois convidados, porque eles são muito aquilo, são muito aquilo nas suas áreas. Queremos que nos digas, este é o nosso tema de hoje, em quem é que és muito forte também. Vamos ter um convidado que é muito forte no fitness, temos uma convidada que é muito forte na matemática, queremos saber em quem é que tu és muito forte. E forte na beleza também. Participa com a hashtag CC Allstars no Twitter e no Facebook, ou então liguem-nos pelos números 2-1-4-4-3-4-8-5-2 e 2-1-4-4-3-4-8-4-7. Desculpem, estou... Queres que ver a área? Estava a saber que eu estava a fazer parkour e a normal pessoa fica cansada, não é? E tenho andado constipada. Falta-me um ar. Pelo Skype, já disse que nos podem adicionar. Não, 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 não. E nós gostamos muito de ver a vossa carinha. Adoramos, é a melhor parte. Adicionem-nos gatos em curto.circuito.estudio. Gatos.pt? Gatos e gatas. Queremos ouvir-vos. Queremos que liguem para cá então para falar sobre o nosso tema, que passem no Twitter com a hashtag CC Allstars e queremos mandar um abraço para toda a gente que nos vê obviamente em Portugal também. Em Portugal e todo o resto, não é? Brasil, Angola, Moçambique e outras pessoas no estrangeiro, na Suíça. Porquê que acaba-se sempre em Moçambique, Rita? Porquê? Porquê? O que é que eu estou a ouvir? Para música. Onde é que eu sou forte? Nesta música dos coteiros moçambicanos. Não é… Uh-u-u-u-u-u-ú-pô der a pucha der-a… Dança João. Uh-po, der a pucha der a pucha der a samba, سے-baté-baté-de culte-ambé… Porque tu estavas a dançar há bocado e pensei que me fosses a acompanhar, João. Por acaso agora fico um bocado desilido. Mas pronto, tudo bem! Foi muito giro, Rita. Gostei muito. E é isso. Temos também um canal em HD. É um canal espetacular. Oi? É o 315. É em HD. Em todas as operadoras, sim. Uma pessoa, não é? Um dia está a apresentar o grande tarde para o André Rosariz. Desculpa, João, é verdade. Tem que vir aqui fazer isto, não é? É, pá, pois é, mas você disse que estuxa, não é? Pá, que estuxa. Por acaso, sabes que... Sabes que eu vi cinco minutos, os primeiros cinco minutos do programa da Gran Tarde. Grande tarde, chama-se Gran Tarde. Eu sei... Toda a gente diz boa tarde. Não é boa tarde, boa tarde é o que pode dizer. Boa tarde é o que se diz na rua, não é? Boa tarde. Eu sei, eu sei que é grande tarde. Tarde. Eu sei que é grande. Noite. Mas é grande tarde. Mas posso só dizer que tu, nos primeiros cinco minutos já estavas no chão? Não sei porquê. Ou de joelhos. É uma cena que eu tenho. Foi de joelhos, foi de joelhos no início. Eu acho que foi joelhos, chão. São posições que eu gosto muito, joelhos e chão. São posições que eu... Se tivesses ministro que isso era complicado. Normalmente não sou... Põe almofadas, não é? É? E não... Mas almofadas onde? No joelho? No joelhos. Ou no... Ok. No joelho. E depois na assadura, se quiseres. Claro. Porque é que eu pus por ti? Sempre com o nível, não é? Sempre com o nível. Sempre com o nível. É o que interessa. Olha, mas tenho que dizer, tenho que dizer duas coisas. A primeira é que tentei convidar a André Rodrigues para apresentar o CC. Cada um dia deste... Ah, a sério? Ele não fez, não chegou a fazer o casting. Ela fez o casting há muitos anos. Sim, foi assim. Por acaso era fixe para lá apresentar aqui um dia deste. Mas fiz aqui uma bonita visita a este sudi, como faço sempre. A comer uma banana, diga. Eu acho que era só a tua pausa para comer. E foi muito, muito... Foi uma visita muito bonita. Porque estava cá uma convidada. Sabrina Petráguia. Muito simpática. É tão fixe. Estive a falar com ela ali fora. E temos trocado mensagens no Instagram. Como assim o João? Após, juro que é verdade. Adriana, a 30 a... Mas estamos só a sentir a amizade, não é? Sim, eu percebo a amizade até porque ela já está noiva e vai se casar. Claro, e eu já me casei, quer dizer. E é assim, toda a gente sabe perfeitamente que vaca amarrada não pasta. Pera lá, vamos ao teu Instagram. Vamos ao teu Instagram. Pera lá, deixa-me sair daqui. Está aqui, olha. Pera lá, eu vou ser rápida. Chiu, chiu, chiu. Diz ela assim. Amei Sabrina Petráguia. Pera lá, mas vocês estão a comentar nas... Sim, é publicamente. Não estamos a fazer isso. Estás abordado em mensagens privadas, percebes? É assim, o nosso iPad está com um bug. Se fores à conta do CC, também está lá ela. Ai, amei conhecer o João. E já temos coisas combinadas até. Vamos... vamos os dois. Vamos onde? Numa lua de mel. Ai, mãe, o que é que está aqui? Não sei. Uma lua de mel? Não sei. Mas vocês podem saber o que é que podem fazer. Vamos para o Brasil, correr nuas no calçadão, migas. Mas tu podes fazer aquela assim, tipo, jantar de casal. Estás a ver o casal amigo? Eu não quero ter nada a ver com o namorado maridão. Porquê? Não, pá, eu tive fotos dele peladão. Ai, eu pá. O João, que delicado. Que delicado. Não apetece-me nada. Não apetece-me nada. É uma pessoa bem... Por que estamos a comentar? Eu não vou comentar. Não sei. Estão-nos a fazer tempo para vocês comentarem no nosso tema. Mas já temos, já temos comentários. Por exemplo, temos a Kinder que diz João vai-te ver o direto no Insta. Chamo-me ChicaZinha78. Ah, tá bem, vou agora. No meu? Ok, então vá. Continuem aí que eu vou ver ChicaZinha. O Peniano Grosso. ChicaZinha. Engraçável. Sou forte na fraqueza. Pronto. É o Peniano Grosso, mas depois, não é? Olha, por acaso, o Nuno Feliciano PT, que vai estar aqui daqui a pouco. Sim, o que é que ele diz? O que é que ele fez? Foi a foto em que eu estou com a Sabrina. E acabou de comentar, não me digas. Ah, e acabou. E disse sabes o quê? Top, top! Ele acha que é adjetivo, mas não é. Olha, sabes que o João, o João Pão Pão, diz que são muito fortes a estragar tudo. E a Kinder diz que é muito forte a ser honesta para as pessoas. E a criticar. A Kinder também é forte a criticar. E também diz que o programa começou. Ainda bem. A Kinder está a dizer agora coisas. Olha, sabes o que é que o Mike... Peraí, relem-me só o nome de outras senhoras. Desculpa. Era Chica Azevedo. Chica Azevedo. Azevedu, com dois os, 78. Chica Azevedu? Sim, com dois os. Ah, Azevedu. O Daniel 98, diz que eu sou forte a dormir. Ok, estava ali, estava ali. Azevedo, 78. Já temos, já temos. Enquanto vocês continuam a participar do nosso tema de hoje com esta XSL Stars, passem por lá. Digam-nos então em quem é que são muito a fortes. Está na altura de descobrirmos qual foi basicamente a desculpa que o Guilherme arranjou hoje para não vir apresentar este programa. Ele mandou-nos um vídeo. Vamos lá ver isso. Onde é que ele anda agora? Pai, eu nem sei como é que... A sério, eu não sei como é que é dizer isto. Fico sem palavras. Mas eu vou explicar porque é que eu não estou a apresentar o XSL Stars hoje e porque é que eu não puder. Eu peço imensa desculpa. Mas, como vocês podem ver, está ali a ponto 25 de Abril. Apai, eu fiquei... Está ali. Eu fiquei retido no trânsito. Estou aqui na margem sul, estou na costa da Caparica. O quê? Aquilo que parece Manhattan e a Brooklyn Bridge. Ah pá, que estupidez. Não, não. Estou na margem sul. Aquilo é a ponto 25 de Abril. Pai, eu peço imensa desculpa mas houve um acidente na ponte. Eu fiquei retido aqui na costa da Caparica. Pai, agora... Se calhar aproveito e vou a Barbas ou assim. Também não nos percebes. Pai, me peço imensa. Amanhã eu estou... Juro. Juro.